Salam meus queridos, tudo bem, a paz, estamos aqui mais uma vez para levar uma porção da Palavra do Senhor, que esse dia seja um dia de bênção para a sua vida, que esse dia seja um dia de renovo, que a Palavra do Deus venha trazer ânimo para a sua vida. Salam meus queridos, Marcos 10, exatamente o versículo 51, essa história é a história do cego Bartimeu, Jesus faz uma pergunta para ele, o que queres que eu te faça? É uma pergunta muito óbvia, ele era cego, queria ser curado, mas você sabia que Deus quer ouvir você falar o que você precisa hoje, esta manhã para a sua vida? Indagou-lhe o Jesus e falou assim, o que queres que eu te faça? E orgulho cego, Rabone, que eu volte a enxergar. O que você quer da parte de Deus esta manhã? Você está disposto a largar algumas coisas? Você está disposto a alguns sacrifícios para ganhar vida, ganhar ânimo na sua vida? renovo espiritual? Eu tenho uma história da águia, que todos conhecem muito bem. A águia é uma história há anos, ela percebe que precisa ter algumas mudanças, percebe que não está bem. E como está você hoje? A águia, ela faz sacrifícios, ela fica 150 dias se recuperando, daquilo que ela mesmo causou nela, para ter mais vida. E Deus quer trazer vida, a sua vida é vida com abundância. Veja que o processo seja doloroso esse dia, mas deixa Deus tirar aquilo que atrapalha você. A águia entendeu que as penas estavam atrapalhando, estavam pesando. O brigo já esperava conseguir mais comida. as suas garras não pegavam mais o alimento. O que te impede hoje? De se alimentar da Palavra de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos esta manhã te agradecer por tudo, te agradecer Senhor, porque o Senhor nos permite todos os dias olhar aquilo que está nos atrapalhando. Espírito Santo de Deus, Mostre, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Aquilo que está impedindo, Senhor, de nos alimentarmos, Deus. De poder, Senhor, ter mais fôlego de vida. Porque, Senhor, o que for necessário, o que for preciso, Deus. Primeiramente, pedimos perdão por tudo, Senhor. Se estamos fazendo, se iremos fazer, Deus. Porque o Senhor conhece até o dia de amanhã, a cada segundo, a cada instante de nossa vida, Senhor. Então, Senhor, nos proteja, Senhor. Tire todo o impedimento, Senhor, que não deixe, Senhor, nos alimentarmos, Senhor, desta Palavra. Espírito Santo de Deus, guie, Senhor, cada um, cada um, Senhor, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas casas. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer, Senhor, a restauração. E venha tirar todo o impedimento de tudo, Senhor, que está neste momento, nos atrapalhando, em nome de Jesus. Amém.